Olá! O Desejos de Beleza apresenta hoje um tutorial de maquiagem bem colorida, ideal para quem gosta de usar nas cores na hora de se maquiar. Se quiser aprender como fazer essa make, é só acompanhar o vídeo. Para esta maquiagem eu utilizei Lápis Jumbo Milk Mix, paleta de 120 cores, Sombra em pó rosa clara cintilante contém 1 grama, Sombra em pó violete CL cigana, Pincéis de sombra, Pincel de esfumar, Pincel chanfrado e máscara para cílios de sua preferência. Você pode substituir esses produtos por algum que você tenha em casa. Vamos começar? Com a pele já feita, passe o Jumbo da NYX em toda a pálpebra. Esse passo é importante para que a cor da sombra fique mais destacada. Espalhe bem. Com o pincel de sombra comum, Escolha uma sombra rosa da paleta de 120 cores. Essa foi a que eu utilizei. E aplique a sombra do canto interno até a metade do olho. Repita esse processo quantas vezes forem necessárias, Para que a sombra fique bem estacada. Com outro pincel, Escolha uma sombra azul, Também da paleta de 120 cores. E aplique do canto externo até a metade. Agora, Pegue um pincel de esfumar, Esfume bem as duas sombras. Esfume até que não se perceba a divisão entre as duas sombras. Agora, Com o mesmo pincel que utilizou para aplicar na sombra rosa, Aplique uma outra sombra rosa cintilante, Desta vez em pó, Por cima da sombra rosa. Deposite a sombra. Não esfregue. Isso faz com que o degrade entre as sombras fique mais bonito. Pegue outro pincel de sombra, E aplique uma sombra iluminadora rente à sobrancelha. Eu vou utilizar novamente a sombra iluminadora da paleta de 120 cores. Passe rente à sobrancelha, E também um pouco mais abaixo, Para clarear a divisão entre a sombra rosa e azul, E a sobrancelha. Pegue um pincel do tipo chanfrado, Molhe-o com água, E aplique uma sombra verde cintilante, Rente aos cílios inferiores. Agora, com a sombra em pó violeta cintilante da cigana, Eu vou iluminar o canto interno do olho. Você pode utilizar um pincel da Feliz de Espuminha, E vai apenas depositar a sombra. É importante que essa sombra seja cintilante, Para que além de deixar a maquiagem mais colorida, Ajude a iluminar o canto interno do olho. Agora, é só finalizar com bastante máscara para cílios de sua preferência. Passe bastante camadas, Para que os cílios fiquem bem destacados. E este é o resultado final. Essa é a lista de todos os produtos que eu utilizei na maquiagem completa. Se gostou do vídeo, clique em gostei, Inscreva-se no meu canal. Para mais dicas de maquiagem e beleza, Acessem www.desejosdebeleza.com Até a próxima!